Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal, a minha bancada. Como viram no vídeo anterior, eu fiz estes dois cavaletes que tenho aqui. No vídeo de hoje, eu vou fazer um tampo para pôr em cima destes cavaletes. Não saia daí, acompanhe o projeto. Neste projeto, vou utilizar oito tábuas de encaixe de 15 cm por 130 cm. Vou começar por encaixar as tábuas umas nas outras e batê-las com um tacto para não damnificar o encaixe. Vamos lá, vamos lá. Agora vou cortar duas tábuas à largura da mesa para servir de travessas. Com uma régua, vou marcar o alinhamento para depois colocar os parafusos alinhados. E aí O que é a preferência? 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 O que é preferência? O que é preferência? O que é preferência? O que é preferência? Foi só passar uma lixa e ficou o tampo pronto. E aí E aí E aí E aí Antes de finalizar este vídeo, quero deixar um breve agradecimento ao canal Olival Grande. É mais uma parceria com o meu canal. O canal Olival Grande é um canal dedicado à agricultura e unboxing de equipamentos. Se for de gosto e interesse, eu vou deixar um link em baixo na descrição para que possam visitar. E então chegamos ao final de mais um projeto. O projeto que eu fiz foi este tampo para colocar em cima dos cavaletes. A finalidade deste tampo vai ser fazer alguns trabalhos e unboxing de equipamentos e ferramentas. Espero que tenham gostado deste projeto. Não se esqueça, se gostou, deixe o seu like. Muito importante, deixe também o seu comentário. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí